E o que você acha da Maria da Penha, por exemplo? Da lei Maria da Penha? Cara, eu preciso estudar um pouco. Você acha que ela merece sobreviver aos testes do tempo? Porque ela foi feita contra a violência, contra a Maria da Penha e outras coisas, mas... Cara, é uma lei que não serve de bosta nenhuma. Piorou, você vê, porra, então, assim... É uma lei que não serve... Assim, eu nunca parei pra ler o texto inteiro da lei, sabe? Mas, tipo, cara, o que uma medida protetiva impede de um doido fazer alguma coisa? Não impede nada, é um papel. Entendeu? Não, concordo. Então, assim... Impede e impede muita coisa. Impede. Impede o cara que não quer fazer nada. Sim, impede o cara que não quer fazer nada. Porque o cara louco que tá insano e quer matar a mulher, ele vai olhar pro papel e falar... Opa, não posso? Não, ele... Eu não tô dizendo, assim, do... Eu não tô dizendo, nesse caso, assim, que o cara... Ah, o cara já tocou uma arma na sua cabeça. Ele impede muita coisa na vida do cara. Sim. Prejudica a vida do cara. Sim, prejudica. É que, assim, a gente tem... Esses dias, eu tava na Jovem Pan com a Jamile. A Jamile já veio aqui. Jamile vence já. Sim. advogada do direito do homem. Ela é inteligentíssima. Eu só tenho tudo na Jovem Pan também. Ajeita pra nós lá, mano. Na Jovem Pan, uma entrevista lá no pânico lá, mano. Pô, eu não mando em nada, cara. Se você soubesse o quanto que eu não mando em porra nenhuma... Ah, não bota, cara. Ô, Ricardo, chama a gente. Ricardo, ó. Ó os meninos aqui. Tô com uma ideia de explicar o que é cheio ao vivo. A Jamile é inteligentíssima. Eu gosto demais dela. E ela tava conversando... Ela falou uma frase... Inclusive, quem quiser assistir o programa, pode assistir lá no Jovem Pan. É a edição do Linha de Frente, do dia 24. Tá? E ela, lá pro segundo bloco, ela fala... Ela explica o quanto, pra lei atual brasileira, a vida da mulher vale mais do que a vida do homem. Sim. Se você matar ele, você tem uma pena. Se você me matar, você tem uma pena maior. Entendeu? Até porque aí já enquadra em feminicídio. Essa merda toda que a gente sabe como que é, né? E, então, assim... É uma questão muito problemática. Eu, sinceramente... Eu, sinceramente, sou contra qualquer lei que faça distinção de sexo. Eu sou contra qualquer medida pública que faça qualquer tipo de distinção. Por exemplo, eu sou contra a cota. É uma distinção. Eu sou contra. Entendeu? Porque eu acho que, assim, todo mundo é igual perante a lei. Não importa se você é um ladrão de manteiga pra alimentar os filhos ou se você é um atirador de escola. É diferente. Perante a lei, você tem que ser julgado da mesma forma. Tá. Entendeu? Não importa se você é um cara... A pena não dá pra ser mesmo. Não. Sim. Mas vocês são seres humanos com os mesmos direitos e vocês devem ser julgados da mesma forma. Entendi. Tem o mesmo processo. É. Você não pode ser privilegiado ou mais perseguido que o outro. Você tá falando de igualdade de oportunidades, não de resultado, certo? Sim, exatamente. Você, por ser homem, você não tem que ter menos recursos do que eu, juridicamente? A minha vida não tem que valer mais do que a tua, juridicamente? Por isso que eu deveria poder me defender de uma falsa acusação. Então, a mulher tem que pagar a conta pro homem, então. O que você acha? Pagar o motel. Cara, essa história de pagar as coisas, eu acho que isso vai muito do consenso do casal.